Mais uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas aqui em Toledo ocorreu nesta quarta-feira. A chamada Operação Papaléguas envolveu 25 policiais que cumpriram 7 mandados de busca e apreensão e prenderam 5 pessoas ligadas ao microtráfico de drogas aqui na cidade. O doutor Rodrigo Batista Santos concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco e ele dá mais detalhes sobre como agiam estes traficantes. Bom dia. Nessa manhã, logo pelas seis e meia da manhã, desencadeamos uma operação intitulada Papaléguas devido a ser o nome do contato a qual distribuía drogas aqui na cidade de Toledo. Mediante contatos via WhatsApp, os usuários e outros traficantes faziam contato solicitando drogas. Esses recebimentos dessas drogas eram feitos via PIX também, então nós conseguimos identificar essa rede que estava interligada tanto pelos contatos via telefone solicitando drogas quanto pelos depósitos via PIX. Então foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e tentados 6 mandados de prisão das quais 5 foram devidamente cumpridos. Então nós hoje temos 5 presos já devidamente interrogados agora pela manhã, todos respondendo pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. E agora o inquérito policial vai ter 30 dias, tendo em vista que são prisões temporárias para que a gente possa reunir mais elementos e concluir enviando ao judiciário. Doutor, essa operação tem alguma ligação com a última capa dura? Não, não tem uma ligação com essa e sim com uma operação desencadeada há 2 meses pela delegacia de Assis, na qual um casal que foi preso novamente hoje também foi preso na operação deles pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Então daquela operação nós, de posse dos telefones celulares, conseguimos fazer um desdobramento, identificar mais pessoas e cumprir esses mandados na data de hoje. Doutor, a gente tem visto várias apreensões e prisões relativas ao crime de tráfico de drogas. Já deu para identificar se são quadrilhas de outros estados ou se estão sendo formadas quadrilhas aqui em Toledo? Não, são na sua maioria pessoas aqui em Toledo mesmo. Lógico que há influência de outras pessoas e facções de outros estados, mas são quadrilhas que se formam aqui e essa, especificamente na data de hoje, é um tráfico mais doméstico, distribuição de drogas aqui em Toledo mesmo. Doutor, esse tipo de tráfico, a gente fala do microtráfico, desse tráfico local, como que eles se organizam? Essa droga vem também do Paraguai? Eles compram a própria droga ou funciona com revendedores, digamos assim? Sim, no caso, a droga realmente vem do Paraguai, a proximidade com a fronteira torna isso mais fácil e eles acabam montando pequenos centros de distribuição, os quais alguns fazem o papel de realizar a distribuição para os microtraficantes, que distribuem diretamente por usuários e algumas vezes distribuem eles mesmos para o usuário. No caso específico de hoje, havia um delivery de entrega de drogas que foi identificado nessa rede. Essas prisões ocorreram aonde? Todas aqui em Toledo, em diversos bairros, mas todas aqui em Toledo. Foi preso alguma quantidade de drogas? Foi apreendido? Com um dos alvos foi preso uma certa quantidade de crack, os celulares também foram apreendidos e faltam somente um último alvo, em qual a equipe está em diligência. O que é para falar dessa conexão com o Assis? Então, lá um casal daqui de Toledo foi preso pelo crime de tráfico e homicídio e durante essa prisão, os celulares apreendidos, nós trabalhamos em cima desses telefones que desencadeou a operação de hoje. E ainda, durante o deslocamento, uma das nossas equipes vindo de Palotina, a equipe da delegacia de Palotina, antes mesmo da operação, suspeitou de um veículo próximo ao trevo aqui da entrada de Toledo, o abordou e apreendeu mais 395 quilos de maconha nessa manhã. Então, além da operação, mais duas pessoas presas e 395 quilos de maconha apreendidos. E policiais civis de Palotina, quando se deslocavam para Toledo para participar da operação Papa Léguas, acabaram prendendo mais duas pessoas com uma espinha carregada com aproximadamente 400 quilos de maconha. Você confere aí nas imagens um pouco daquilo que foi apreendido. E a polícia civil tem agora 30 dias, como deixou claro aí o doutor Rodrigo, na entrevista, para concluir o inquérito policial. Jornal do Oeste, você sabe, são 40 anos de histórias, 40 anos de vocês.